Oi gente, olha a minha orquídea catacetum abriu, olha que linda, ai meu Deus do céu, muito barulho, o que mais? Olha gente, eu acho linda e é muito cheirosa, quer dizer, esse aqui é o catacetum macho, né? Olha, pra mim parece um formato de uma abelha, de uma vespa, é muito linda, olha gente, ele tá muito apertado aqui, não tem como eu filmar direito, olha aqui, olha que coisa mais linda. Pra quem não sabe, esse aqui é o macho e ele tem um gatilho, que ele solta o pólen, eu encostei, olha, o gatilho, já espirrou e grudou em mim, tá vendo? Pólen, deixa eu ver se tem algum ainda com pólen aqui, porque as mamangavas, elas vêm por causa do cheiro e elas encostam e soltam todos os gatilhos. Aqui, parece que tem um, peraí, deixa eu ver se vai dar pra ver. Olha lá, tá vendo? Ó, é gruda mesmo, o gatilho dele é forte, ó. Ó. Um dia eu tava mostrando pra minha tia, eu achei que ela conhecia, né, porque me falaram que ela tinha muitas orquídeas. Ai, tá cheio de gatilho. E que ela conhecia orquídeas, né, aí eu tava conversando com ela, falando, o cataceto, o cataceto isso, o cataceto aquilo, porque eu tava com o cataceto um fêmea aberto, né, aí ela começou a perguntar pra mim. Fazia muitos anos que eu não via ela. Ai eu falei, o cataceto, não sei o que, esse aqui é fêmea, não sei o que, falando, ah, qual que é a senhora? Ah, deve ser o macho, não sei o que. Aí depois ela me chamou no canto e falou assim, ô, Ana, por que que você chamou a orquídea de capacete? Eu falei, não é capacete não, tia, cataceto é o nome dessa orquídea, sabe, não sabia? Ela falou, ué, pra mim a orquídea já era nóis. Eu falei, não é, aí eu expliquei pra ela, vamos ver se tem um gatilho aqui, peraí. Esse tá sem gatilho. Deixa esse pirroca lá no chão. Então, ai, mas é muito engraçado, ó, o gatilho ainda tá aqui, ó. Ele espirra longe, encostou e ele... Ele solta um gatilho mesmo que ele tem, pra quem não sabe, é muito legal, gente. E é muito cheiroso, é lindo, eu tenho vários, só que só esse que abriu. Tchau!